Excesso de Bagagem 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 Excesso 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 O excesso andou, minha filha Por favor, me obedeça Que esse é bem gostoso com a mãozinha Deixa, deixa Deixa, deixa Com a mão na cabeça Deixa, deixa Com a mãozinha na cabeça E parece a sua Deixa, deixa A mãozinha em cima e vem, vem, vem Mãozinha em cima aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu chego bem cedo Não perco um momento Ela já tá suando Fazendo aquecimento Com as mãos na cintura E o joelho vai pros pés Com uma calça de like, sai, 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 ei, ei Tão linda na esteira Foi pra abdominal Te olho pelo espelho E você me faz faça mal Acaba me chupindo E vai pro voador A vida e pensando em que amor Dona de mim E não faz assim E vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Dona de mim E não faz assim E vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Eu chego bem cedo Não perco um momento Ela já tá suando Fazendo aquecimento Com as mãos na cintura E o joelho vai pros pés Com uma calça de like, sai, sai, ei, ei, ei Tão linda na esteira Foi pra mim com um minhão Te olho pelo espelho E você me faz faça mal Acaba sofrindo E vai pro voador Me abrindo Fechou, 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 minha E dona de mim E não faz assim Te ver malhar É de parar Já tá na academia Dona de mim E não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Dona de mim E não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Dona de mim E não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Dona de mim E não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Já tá na academia Não faz assim Vai me matar qualquer dia Continua par Jac Rámico Ouvirão É de parar uma dos 3D Ouvirão e todos dona de mim E não faz assim Vai me matar qualquer dia Alá meu povo, vem jubi, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vê, 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 ui Meu povo, tudo bom em casa, tem passe nada, não tá cheio no chão Se a mulherada toma gelada do dimensão Ainda tá bombando, não tem polícia pra embaçar Hoje é tarde que eu vejo tão foço, bate no tom e aí A negona no chão, desce no sonho Vê, 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 chão, chão, chão Alfa, 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 toma aí Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, pagodão A negona no chão, desce no sonho Sacaneço, legal Toma aí, pagodão A negona no chão, desce no sonho Sacaneço, legal Que swing é esse, tá bom demais, eu tô indo atrás Sacaneço, eu tô na negona, não tem jeito, tu é parceiro Sacaneço, desce no sonho Sacaneço, desce no sonho Tchau, tchau, tchau Toma, 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 toma Toma aí, pagodão A negona no chão, desce no sonho Sacaneço, legal Toma aí, pagodão A negona no chão, desce no sonho Sacaneço, foi, foi, foi Toma aí, pagodão Todos impõem cartas e fazem arancar, você não chama Tem a mulher na dança, ela arada Ainda tá alufando, não tem polícia pra emblaçar Ainda tá dizendo bicho, não forço, bater no tome aí A negona no chão Toma, 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 toma Toma aí, toma aí, pagodão A negona no chão, desce no sonho Sacaneço, legal Toma aí, a negona no chão Desce no sonho Sacaneço, legal Que swing é esse, tá bom demais, eu tô indo atrás Eu tô na levada, vem jeito, tu vem me lascando, tu aqui ó Sacaneço, legal Desacondimento, é que a madeira é o meu comando Sacaneço, legal Quando é tarde que eu vejo tal poço, bater no tome aí, pagodão A negona Uh, show Show Toma aí, pagodão A negona no chão Desce no sonho Toma, 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 toma A negona no chão Desce no sonho Sacaneço, legal Toma aí, pagodão Toma aí, pagodão A negona no chão Desce no sonho Desce no sonho Sacaneço, legal Foi, foi Toma aí, pagodão Toma aí, pagodão E aí, meu povo Alô Alô Vem, vem, vem Vem, vem, vem Já chegou a ficar Já chegou a ficar Vem! Vem, vem, vem Vem, vem, vem vir Vem, vem, vem Eu disse, vira! Eu disse, vem É só, vamos lá Aí vem com a senhora Tava saindo com os amigos e a novinha me ligou Dizendo que lá no morro tem um pôde que é o chão Chamei tom da galera pra ver como é que é bom Misturava é de suene Viu que o excesso? E tava um tal de pega, pega, tava pura Será, bota a pressão? Foi esse, eu só Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Eu disse, vem Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Eu disse, vem Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Vem, 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 que é bom Vem, 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 meu amor Vem nessa que o excesso já chegou Vem, 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 meu amor Eu disse fim Vem que é bom Aqui, meu povo, vem com mãozinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, a Becentário, Becentário, Becentário da alegria A Becentário, Becentário, Becentário da alegria Abraça as pernas, força e joga Com carinho Vai com o Rubinho E tá goçando Faz rei na lua Agora é rapa Bota com rapa Bota 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 com raiva Bota com raiva Bota com raiva Abcetário 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 Abre essas pernas Bocenciada Com carinho Vai com o Rubinho E tá goçando Faz rei na lua Faz rei na lua Faz rei na lua Bota 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 com raiva Bota 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 Vem, vem, esse aqui bagaça me passa o jupi Elas canto tudo, pá Bota com rafa, bota com rafa, bota, bota Bota, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota, bota com raiva Vamos no amecedário, amecedário, amecedário Amecedário, 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 amecedário Amecedário, 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 amecedário Ah, vai disso nada Com carinho, vai com rumbinho Eu tô gostando, vai ter a lua Bota, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota, bota com raiva Não é filme, não é filme, não é filme Não é filme, novela, nem coisa de cinema O exército em sua... Não é filme, novela, bolha de cinema Bota, bota com raiva, bota com raiva Bota, bota com raiva, bota com raiva Bota, bota com raiva, bota com raiva Bota, bota com raiva Se vai, esse é só fome no país Esse é aqui pra agora, meu pai, chutado A mão em cima, meu povo Eu vou chupir a mão em cima, mão em cima, mão em cima Mão em cima, meu povo Mão em cima, isso Vem, vem, vem Vem Vamos pra dentro da palestra Cole inimigo do Bima Vamos fazer aqui assim Vem aqui assim, ó Quando eu chego em casa Cheio de energia pra minha neguinha São nem quase, nem amor na cama São até na cozinha Ela vem que a terra no pau E nunca dá uma ponegrinha Aí que me batendo Devolta o minuto, minha putaria Papo pagoda um pouco que eu mesmo é putaria Vem, vem, vai, 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 vai Eu já volto Eu volto mesmo Eu já volto Eu volto sim Somos da seta Faz de nada Você não tá no mundo O nego não já disse a você Que eu estava comendo minha água Esse nego aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos Mas eu penso em destra minha Eu já volto Eu já volto Eu volto mesmo Somos da seta Eu já volto Quando cheio, engarra, cê o de energia Ela vem quebrando o pau Você não quer dar uma ponegrinha Aí que me batendo Volto de novo Eu já volto Foco pagodão, porque o que eu mesmo é putaria Eu já volto, eu volto mesmo Eu já volto, eu volto sim Somos torceiros, eu volto mesmo Somos todo mundo Vai, 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 vai Toda vez que eu encontro ela Não consigo nem pensar Fiz espaço, acendi uma vela Até meu santo vem me ver chorar Toda vez que eu encontro ela Não consigo nem pensar Fiz espaço, acendi uma vela Até meu santo vem me ver chorar Mas o destino não quer me escutar Fiz adeus um pedido De joelhos para me livrar Desse amor bandido E aí? Mulher Bandida Acaba com meu coração Mulher Bandida Eu choro, mas não ganho o som Mulher Bandida Acaba com meu coração Adoro, adoro Não diz que não Toda vez que eu encontro ela Não consigo nem pensar Fiz espaço, acendi uma vela Até meu santo veio me ver chorar Toda vez que eu encontro ela Não consigo nem pensar Fiz espaço, acendi uma vela Até meu santo veio me ver chorar Acho o destino, não quer me escutar Fiz adeus o perdido Deixo ele estar a me livrar Rezi a mão bandido Mulher bandida Acaba com meu coração Mulher bandida Eu só não mato um desão Mulher bandida Acaba com meu coração Adoro, adoro Não diz que não Mulher bandida Acaba com meu coração Mulher bandida Eu só não mato um desão Mulher bandida Acaba com meu coração Adoro, adoro Mas um destino não quer me escutar Fiz até o meu pedido De joelhos para me livrar Desse amor perdido Mulher bandida Acaba com meu coração Mulher bandida É só não me atendendo Mulher bandida Acaba com meu coração Adoro, adoro E não diz que não Mulher bandida Acaba com meu coração Mulher bandida É só não me atendendo Mulher bandida Acaba com meu coração Adoro, adoro E não diz que não Quem gostou não gritou Precisa de bagagem aí A noite vai tendo a ceia Que eu amo Vem me ver A noite vai tendo a ceia Tudo pode acontecer Venha Nossa, nossa Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai, venha Eita Esse é só o vivo, jupi Vem aqui Sábado 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 no pagode O excesso começou a tocar Encontrei as morenas São lindas Tomei coragem E comecei a falar Sábado no pagode O excesso começou a tocar Também sou 5% amor Encontrei a morena Ruifinha, galinha, pretinha Adoro Tomei coragem E comecei Ô, Lorena E aí? Nossa, nossa Assim você me mata Vem lá Delícia, delícia Assim você me mata Vem lá Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Esse é só o vivo Vem lá E aí? Vem lá Sábado no pagode O excesso começou a tocar Encontrei a morena Tomei coragem E comecei a falar Vou chegar Vou chegar Sábado no pagode O excesso começou a tocar Encontrei a morena Ruivinha, galinha, galinha, pretinha Adoro Tomei coragem E comecei Vamos fazer o nosso Vamos fazer o nosso Nossa, nossa Assim você me mata Vem lá Delícia, delícia Assim você me mata Vem aqui, ó Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Felícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Eita Ai, ai, ai Esse é o Teu Matelo de Barço Na percussão A garrafinha Chupando nas olindas Bumba Dá um, um patinho E na guitarra Lascando tudo Vem, mano, vem Alô, meu povo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Mas quando eu começo a dançar Esse é o seu vivo E aí? Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no pagode, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, me leva a todo lado Eu nunca ando ninguém, me chama de sapato Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no pagode, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, me leva a todo lado Eu não sei de ninguém, me chamou de eu Mas quando eu começo a dançar Elas ficam... Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Esse é o assunto Vem aqui, vem aqui, vem ó Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no pagode, eu não falo, eu só tô sempre acompanhado Mulher pra todo lado, não sei de ninguém, me chamo de safado Eu sou um safado, sou um namorador Eu sou um safado, tô sempre acompanhado Mulher pra todo lado, não sei de ninguém, me chamo de safado Mas como é que fala? Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Vem dançar na pisadinha Vem no som, vem no som, vem no som Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Fica mais Quem gostou faz barulho aí meu povo Mais uma mensagem de bagagem E uma homenagem à minha criançada O pão de pega-pega, pulou a maré minha Ando o ceranjinho, virou a pimentinha Casinha de boneca, se eu nem mandou dizer Ela pode vencer Ela pode vencer Pimentinha, pimentinha vai Carinha de anjos da caninha do papai Pimentinha, pimentinha vai Carinha de anjos da caninha do papai Pimentinha, pimentinha vai Carinha de anjos da caninha do papai Pimentinha, pimentinha vai Carinha de anjos da caninha do papai どうも高評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評評 Foi, foi, ela vai até o chão Ela vai até o chão Ela vai até o chão Essa banda é barril, barril E quando pega, pega, pulou a amarelinha Antes era umzinho, virou uma pimentinha Casinha de boneca, de alguém mandou dizer Ela pode ser Ela pode ser Pimentinha, pimentinha, pai Carinha de anjo, sacaninha do papai Pimentinha, pimentinha, pai Carinha de anjo, sacaninha do papai Pimentinha, pimentinha, pai Carinha de anjo, sacaninha do papai Pimentinha, pimentinha, pai Carinha que eu gostei, viu aqui, ó Docinho, delícia, dá água na folga Calma de boneca agora Docinho, delícia, virou mulherão Se não aguenta, corra atrás, lasca o suelo Pimentinha, caí na quebradeira Antes era ozinho, agora só na bagaceira Pimentinha, vou mexer, mexer Pimentinha, caí na quebradeira Antes era ozinho, agora só na bagaceira Pimentinha, vou mexer Ela vai até o chão 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 Vem se é só ouvir Na bateria, Rogério Nemos Alô, Alfa Eu arrimo o valor que é bom Eu quero provar também Desculpa os balandres de jeito Mas se eu te pegar, não vou tudo pra mim Se você gosta de legal Eu quero pegar também Nove anos de falha do santo Conheço o que não tem, que não tem Conheço o letrano e falou Olha teu corpo e dá calor Não olha assim pra mim Eu sei que você gosta quando Tinta tão assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo Lá do planeta e sem intimidade É leite condensado no mundo Digo não, não fale Não, eu não aceito Só quero ouvir Não fale Não, não, não Não fale Eu não aceito Só quero ouvir Não fale Esse é o matrix Esse é o matrix Todos em conheço Meu amigo falou que é bom, eu quero provar também Diz que vou falar desse jeito, mas eu te pego no ponto pra ninguém Se você gostar de legal, me querem pegar também Antes de fazer o santo, nesse livro não tem que não tem Que hora me lembra que ele falou, olha que eu vou me dar calor Não olhe assim pra mim, nem que você gosta de mais nada Pode me usar, pode ficar à vontade, pode brincar de quem quiser comigo Quatro planetas é intimidade, é leite condensado E aí? Não me fale, não, eu não aceito, só quero ouvir o fale Não, 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 me fale, não, eu não aceito, só quero ouvir o fale Não, não, não fale, não, eu não aceito, só quero ouvir o fale Não, 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 não fale, não, eu não aceito, só quero ouvir o fale Ai, pior vez que ele falou, olha que eu vou me dar calor Não olha assim pra mim, sei que você gosta quando te dá tão assim Pode me usar, pode brincar de mim, pode brincar de quem quiser comigo Quatro planetas é intimidade, é leite condensado no umbigo Não, 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 não Quem gostou, bate-pão, venha ser de managem aqui, meu povo Cadê a mãozinha em cima? Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima Mãozinha em cima aqui, ó Tchac, 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 tchac Meus amores, meus amores aqui é assim ó Toma, toma meu carinho Toma meu amor, a minha atenção Toma, toma meu carinho Mais uma vez, mais uma vez Eu disse toma, toma o meu carinho Toma o meu amor, a minha atenção E aí? Atenção, excesso É só lascar, é só lascar Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Eu quero te dar Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Esse é o seu Eu quero fazer assim, você, você, você Eu disse toma, toma o meu carinho Toma o meu amor, a minha missão Então venha, Césio, venha, Césio, venha, Césio Toma, 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 quer de graça 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 Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Vamos fazer você, vamos fazer você Você, 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 você Aqui ó Eita, foi! Eu já te dei, 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 eu já te dei Alô, parceiro Apagou tudo, apagou tudo aqui agora Apagou tudo Apaga a luz Apaga a luz, isso Apaga a luz Por favor, apague a luz A luz A luz Por favor, apague a luz A luz Atenção, jupi, sai do chão Quando eu chego na porte Ela se excita Levando a garrafa de risca A perereca dela pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca A perereca dela pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca A peneira que até não Pisca, pisca, pisca A peneira que até não Pisca, pisca, pisca Quinto Moïse, levanta a mão, quinto Moïse, levanta a mão, quinto Moïse, dá a missão Quinto Moïse, levanta a mão, quinto Moïse, levanta a mão, quinto Moïse, dá a missão Aqui, aqui, ó Por favor, apague a luz Geral, geral, geral Solta a mão, solta a mão Por favor, apague a luz Atenção, meu povo, sai do chão, hein, ó Vem, vem, quando eu chego na porta Ela se legisla, levando minha rapa no Wiggy, anda Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca A perenda é que a dela pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca A perenda é que a dela pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Vai vir pra ser a pena Se você quer como está a mulher Vou dizer como é que é Eu vim com sua semelha Se você quer como está a mulher Vou dizer como é que é Eu vim com sua semelha Se você quer como está a mulher Quem tomou isso levanta a mão 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 Apagou, apagou a luz Por favor, apaga a luz A luz A luz Por favor, apaga a luz Atenção meu povo, sai do chão aí Quando eu chego na boate, ela se enxerga Levanta a garrafa, meu ex de verbo Pisca, 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 verbo A perereca dela pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca A perereca dela pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Embora se acha o bagagem, abre o baixo Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega assim mesmo Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega assim mesmo Eu já tentei e não tem jeito não A mulherada cai em cima e o bicho pega Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega assim mesmo Sabe amigo, eu tenho uma coisa pra te dizer Hoje estou tão dividido, não sei mais o que fazer Que aconteceu comigo Saga, amigo, eu tenho uma coisa pra te falar Diz aí, você Eu já sei o fim, nem onde isso vai parar E diz o que fazer, que caminho vou seguir Não tem pra onde correr, vou ter que descer Não dá pra entender, machuca o coração Assim não dá pra ficar, alguém vai ter E diz o que fazer, que tá com o deve Não tem pra onde correr, vai ter que descer E não dá pra entender, machuca o coração Assim não dá pra ficar, alguém vai ter que descer É que eu não posso mais ficar na indecisão É assim a casa cai de jeito não Ficar com uma vai ser ruim de acostumar Meu ponto fraco é mulher, eu vou negar Você não pode mais ficar na indecisão Que um dia a casa cai de jeito não Ficar com uma vai ser ruim de acostumar Pra conseguir antes do fim Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito E a mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Sabe amigo, eu tenho uma coisa pra te dizer Hoje estou tão dividido, não sei mais o que fazer O que aconteceu comigo A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo E assim não dá pra ficar Alguém vai ter que dançar É que eu não posso mais ficar na indecisão É assim a casa cai de jeito não Ficar com uma vai ser ruim de acostumar Meu ponto fraco é mulher, eu vou negar Você não pode mais ficar na indecisão Não, não Porque um dia tá mais de jeito não Ficar com uma vai ser ruim de acostumar Pra conseguir em vez do fim Eu já tentei e não tem jeito E a mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito E a mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito A mulherada cai em cima e o bicho pega a si mesmo Eu já tentei e não tem jeito E a mulherada cai em cima e o bicho pega Abuziu, minha criança? Eu já tentei, não tem jeito Por favor, obrigado, senhor A mulherada não me deixa em paz Vamos sambar, vamos sambar com elas Vamos sambar assim, ó Samba, 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 samba Eita, olha, olha Valeu! Valeu, meu povo! Valeu! Valeu, seu filho! Meninas, beijo na boca Novinha, tá querendo o quê, hein? Jupi, jupi, jupi Eu vou cair na bagaceira E eu já tô subindo O que ficar comigo vai negar Meu trigo em hoje já tá ligado Vou ligar pro palombo Avisa pras novinhas que eu já vou pegar geral Tá querendo o quê, novinha? Tá querendo o quê? Vamos lá! Eu quero te ver Eu quero te ver Novinha, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Vamos lá! Vamos lá! Dovinha, tá querendo o quê? Vamos lá! Eu vou cair na bagaceira, eles eu tô sofrendo E quem fica comigo vai entrar, meu teteio já tá ligado Vou ligar pro pau, avisa pras novinhas que hoje eu vou pegar geral Então, querendo que novinha, querendo que Querendo que novinha, querendo que novinha E aí, novinha, querendo que Nãovinha, querendo que, nãovinha, querendo que Vem aí, ó meu povo, vem, Rossi A luz é pra desencarnar, a luz é pra desencarnar Mas tomando com o doido, a velha é novinha Só tomando com o doido, a velha é novinha Mulheres nacionais e a perda é importada Então, querendo que novinha, querendo que Querendo que novinha, querendo que Eu quero te ter, eu quero te ter Nãovinha, querendo que Querendo que novinha, querendo que Vem aí, ó Vem esse asso Vem esse asso devagar eu me faço É a primeira dama, a mulher do patrão Nãovinha, querendo que novinha Nãovinha, querendo que novinha, querendo que novinha É a primeira dama, a mulher do patrão E ela é a primeira dama, a mulher do patrão Nãovinha, querendo que novinha, querendo que novinha Sópequinha, só gosta de que novinha, querendo que novinha Sópequinha, só gosta de menina, ela é a primeira dama É a perda do patrão, nãovinha Sópequinha, querendo que novinha Ela só gosta de quentinha, ela só quer tudo do bom Essa coleção de menina, ela só chupa daqui, porroca Novinha, sendo dona, ela chega a roupa Nascendo e quando chega no pagode, causa dor Mas os nomes já tão ligados Não molha, não mexe, é que a planchinha já tem dono É a mulher do serve, não molha, não mexe Não molha, não mexe, essa planchinha já tem dono É a mulher do serve, é a primeira dama Novinha, sópequinha, só gosta de pressão E ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sópequinha, vem aqui, ó Mas é só dia de rainha, só dia de princesinha E casada em praia, só riqueza Ela é dona patricinha, com a brusada e cortadinha Chama o brusão novinha, Deus lhe vai rolar É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sópequinha, só gosta de pressão E ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sópequinha, vem, vem É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sópequinha, só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sópequinha, excesso Foi! É de um fim! Excesso, me faço! A loja, o pilãozinho em cima aqui, ó Passando nesse ABC, esse bagagem, meu povo Tamo junto E não ando jamais Jamais Vem aqui, ó Como assim, ó Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vê que o reggae é bom Menina, fique à vontade E faz a festa Atenção, Jufim, vamos lascar meu povo Gata, mimica, amassata e balada Quero curtir com você na madrugada Até o som, pular, suar Até o som, raiar E aí! Gata, mimica, amassata e balada Quero curtir com você na madrugada Até o som, pino, tche! Tche, 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 tche Até o som, raiar Sigo! Aí vem com o excesso, vem com o excesso, vem Se você me olhar Vou querer te beijar E depois namorar Dizem que hoje, hoje tem Gata, menina, amassata e balada Quero curtir com você na madrugada Pula, pula Até o som, raiar Gata, menina, amassata e balada Quero curtir com você na madrugada Hoje tem Hoje tem Hoje tem Vem no tche, 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 tche Até o som, raiar Até o som, raiar Vem! Até o som, raiar Até o som, raiar Esse é o excesso de bagado de maço Mais de nada Alô, jupim, gente! O meu fogo derrete o iceberg É lava de vulcão Então é erupção Hoje já é calor Ação é loucura É fogo que queima Que ninguém segura Me dá seu amor Quero seu prazer Não gole calor Quero como esteve aqui, ó Incendeia 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 De chama Se me chama Vem! Me chama Me chama Que eu vou Me ama Me ama Até se for pra você Me chama Me chama Me chama Eu vou Me ama Me ama Até se for pra você Alô, garana Incendeia Incendeia, me chama, me leva pra cama Tchau, tchau, vem Incendeia, me chama, me leva pra cama Seja de fogo, quer me dar Incendeia, me chama, me leva pra cama Aqui, meu filho Incendeia, me chama, me leva pra cama Seja de fogo, quer me dar Esse é o vivo O meu povo derrete, iceberg É lava de vulcão, entrando em opção Deseja calor, passando é loucura É fogo que queima Me dá seu amor, quero seu prazer Se guarda o calor, quero um pouco Eu sei você, aqui, ó Incendeia, me chama, 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 me chama Incendeia, me chama, me leva pra cama Seja de fogo, quer me dar Se me chamar, me chama, me chama, me chama Incendeia, me chama, 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 me Que chama os meus da Câmara Azul, que não quer me dar Se prepare pra cair na dança Dá uma pepura, um sapo no pé Que não sabe dançar se balançando do criança Com minha mulher A menina ela tá aí Acelera o coração fruto Cruzando todo mundo para a coruera gira Vem! Oi tem meu bumbum Tem meu bumbum Oi tem meu bumbum 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 Vem! Vem! Oi tem meu bumbum Oi tem meu bumbum Oi tem meu bumbum Tem meu bumbum E aí? Foi! Foi! Se prepare pra cair na dança Dá uma pepura, um sapo no pé Que não sabe dançar se balançando do criança Com minha mulher A menina ela tá aí Acelera o coração fruto Cruzando todo mundo para a coruera gira Vem! Oi tem meu bumbum 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 Tivar sua bumbum Tem meu bumbum Se preparei pra cair na dança Alventurei no samba no pé Que não sabe dançar se balançar Oh, minha mulher A minha é de olhar pra ir Acelera o coração tudo Estão todo mundo para quando ela se é o rio Aqui meu bumbum Aqui meu bumbum Aqui meu bumbum Aqui meu bumbum Excesso de bagagem Vem balançar no swing O swing é gostoso Libera a energia e o balanço do corpo Vem balançar, vem se jogar Tá bom demais Vem balançar no swing O swing é gostoso Vem balançar, vem se jogar Alonjo, vem, mão na frente Aqui, mão na frente Com a mão na frente Foi, foi, foi Rebalança o corpo Rebalança o corpo Com a mão na frente Balenar Balança, alança Rebalança o corpo Rebalança o corpo Com a mão na frente Malenar Maravilha demais Maravilha demais Algumar O swing é gosto Más Achei Yeah Achei, mano Mão na frente, mão na frente, Vê, sei, sei Ebalança o corpo, ebalança o corpo Ebalança o corpo, ebalança o corpo Valeu, Juvin Ebalança o corpo, ebalança o corpo Ebalança o corpo, ebalança o corpo Ebalança o corpo Valeu, meu povo, vente, vocês até a próxima Vem, 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 vem Obrigado, meu povo, obrigado, meu povo Valeu, gente Até a próxima Valeu Tchau, meu povo Valeu, jupi Tchau, gente Tchau, gente